E o governo federal prevê um crescimento de 5,1% para a economia neste ano. A estimativa está no boletim macrofiscal do Ministério da Economia. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é o boletim macrofiscal. Ontem o Ministério da Economia publicou o seu boletim macrofiscal de novembro, trazendo as expectativas do governo para este ano. E nós trouxemos alguns pontos principais para você, telespectador, e vamos compartilhar a arte feita pela nossa equipe de produção. O ponto central dela é a previsão de crescimento do PIB, que estava em torno de 5,3% e agora foi reduzida para 5,1% para este ano. E também no ano que vem, a expectativa que era alguma coisa em torno de 2,5% foi reduzida para 2,1%. De qualquer maneira, a expectativa de crescimento do PIB é bastante sólida, em torno de 5%. E, inclusive, o Banco Mundial aumentou a sua projeção para este ano, para o Brasil, para 5,3%. Isso se deve, entre outros motivos, à abundância de crédito que esteve à disposição das famílias em função da pandemia pelo governo disponibilizado pelos seus bancos oficiais e também pela grande geração de empregos que nós tivemos este ano. Lembrando que já foram gerados 2,5 milhões de empregos e a expectativa é que se chegue a alguma coisa em torno de 3 milhões até o final do ano. Apenas em setembro foram gerados mais de 300 mil postos de trabalho. E se mantido esse ritmo, então, não será difícil alcançar essa meta. Já na área de inflação, nós temos expectativas que também não são tão positivas. Então, a previsão do governo inicial, que era alguma coisa em torno de 7,9%, agora já está em algo em torno de 9,7% para 2021. Para o ano que vem, a previsão que era algo em torno de 3,7% já está em algo em torno de 4,7%. Quais as razões disso? Aumento do preço das commodities em geral, tais como alimentos, mesmo petróleo, cujo barril de petróleo passou de 55 dólares para algo em torno de 80 dólares, o barril. E também os aumentos que nós tivemos, repercutindo esses aumentos externos, no preço dos combustíveis, como gasolina, também diesel. E também nós tivemos uma série de majorações na área de eletricidade, que acabaram por impactar o nosso índice de preços ao consumidor. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.